oi bonitinhas do meu brasil como vocês estão hoje eu tô na loja marisa e eu vim mostrar pra vocês cinco vestidos maravilhosos menos de 100 reais cara tem vestidos de até 25 reais e o tecido maravilhoso vocês não têm noção a costura tanto que está lindo sabe olha esse esses detalhezinhos de florzinha lindos eu amei e os decotes gente uma coisa super interessante que ele é colar ele é costuradinho assim mas você pode se você quiser um decotão você pode descosturar essa partezinha esse aqui gente ele é muito fofinho ele é bem um folgadinho sabe mas ao mesmo tempo bem aí esse detalhe que eu tô mostrando pra vocês gente eu adorei esse detalhe boa idéia né dá um pontinho e quando quiser usar mais tira o pontinho ele é bem fresquinho gente ele é maravilhoso tomando esses vestidos e o sambinha não pode faltar gente eu amei a cor desse ele tem um elástico no meio sabe dividindo esse tecido cara esse tecido é tão assim eu não parava de me realizar muito gostosinho fresquinho e lisinho gente o mais lindo desse sentido a costura as costuras estão perfeitas sabe dá pra ver que foi muito bem feito e esse detalhe nas costas essa abertura linha ele é muito lindo agora vamos a este um dos meus preferidos sabe tudo porque tem decote esse decote nas costas deixa ele super charmoso e esse amadinho na manga muito lindo eu amei esse daqui todo riscadinho eu amei e esse elástico zinho na cintura se você quiser dar uma diminuidinha nele fica bacana bom meninas e para terminar esse floridinho ele é um um tomzinho meio rosé sabe assim é bem clarinho e todo florido estilo ciganinha e com as manguinhas de godê sabe ele é muito maravilhoso eu adorei e ele tem forro por dentro gente ou seja não vai ficar voando por aí eu amei gente a marisa tá com umas roupas maravilhosas mesmo e realmente servem beijo meninas muito obrigada por assistirem esse vídeo até a próxima tchau e vamos de dancinha porque aqui tem musiquinha muito bom tchau tchau